Oi gente, eu sou a Gley e no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo do canal TZK Clipes Tente não rir, melhores momentos da Lanzoca em 2023 Então bora reagir a esse vídeo Cara, eu fico meio pé atrás de reagir ao vídeo da Lanzoca Porque ou eu rio muito ou eu tomo susto pra caraca Então vamos reagir a esse vídeo, bora lá gente Isso não existe Meu Deus Hum, o que é isso, cara? Tô furando a parede aqui, tá? Susto que eu tomei, parecia que tava furando minha casa, mano Ah lá, de novo Foi mal, churrasco ontem, tava fora O mais longo que ia lançar agora Opa, opa Pior que eu, hein Tá pior que eu Lula, vai pros 31 Nossa senhora Caraca, cara Tega o coelho Cara, lá do outro lado, mano, calma aí Ô, Bits, segura aí o peixe Valeu Valeu, valeu, valeu Cara, eu matou nos peixes pelo menos Não, cê caiu Tem sim, tem sim Tem sim, ok Que pau foi essa? Que pau foi essa, cara? Que pau foi essa, cara? Tô quebrando a janela Tô quebrando a janela porque eu tô puto Esse aqui, né, né Rua , nós jogamos Vem. O velho de boneco é do modo, cara Calma, pau Calma, pau Calma, pau Ah, eu errei Galaxy, me larga Me largo Me larga, Galaxy, caralho Porra Não é tubarãozinho? Vai subir? Você não vai me acertar, Capi, você pode tentar, não vai conseguir O que você falou? O que você falou? Olha o grau aqui, olha o grau aqui Ih, não Cai pra dentro então, irmão Você é do meu time, seu ginegotango O Dino me deu uma leitada O cara tá aqui Gente, tem uma cama ali Onde essa cama me leva? Vamos descobrir? Essa cama sempre esteve aqui Tá bom, porra, perfeito Nice, 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 gostei dessa cama Cara, tem outra cama aqui Eu arrisco? Quem não arrisca não petisca Eu arrisco pra cá É que ali eu ainda não entendi as camas Cara, aquela cama Nossa, foi traiçoeira, acho que eu não devia ter ido nela, mano Tiro sem medo Acho que essa é a play, né, mano? Vamos sem medo Ferrou Nossa, os maiucardos Bateram no povo Eu vi isso, cara Vou fazer Cara, esse soldado parece eu, mano Na moral, não parece Ó, de costas é igual Igual mesmo É o amor O Alan e o bitch Nada a vocês Acho que mais fácil é a véia bater nele, mano Ah, porra Ai, toma a véia Ai, toma a véia Ai, matou a véia aí O cara se abogou a véia, mano Ela não responde Ah, não Matou a véia Ai, que susto, cara Pô Pô, mulher A véia tá bom Agora vai tomar o bagulho Puxou uns cilhas aí Bom, tirei o cérebro da mesa, pelo menos Pô, pô Pô, irmão Acho que é a maior publi pra você não comprar caixa no SES É literalmente eu abrir a caixa e não ver absolutamente porra nenhuma Em nenhum momento Pô, que o que é isso, mano? Pô Será que é bonito, hein, mano? O problema teu, cara Esse gom aí tá muito bom pro meu gosto A gente vai mudar o nome pra bom Ai, papai Que gostoso Ai, que delícia Muito bom no X1, mano Acho que ele vai virar profissional Eu não perco o X1 X1 de quando tá eu contra um cara Tá ligado? Mas nesse caso tava 2x1 Esse daqui eu dou a bola do Smash Pra me curar Aqui é o Dash Tá Prendi todos os botões Ai, morreu Cara, esses efeitos sonoros aqui Tão assim, absurdos Mano, os efeitos sonoros assim Tão terríveis, né Com todo respeito aí, é claro, né Ai, filha da puta Que inferno Ai, ai, eles tão falando de sexo, gente Fala isso perto do faunão É o seu corno Por que não pode falar perto de mim, mano? Ah, porque você é um... Fez o filho como? Sou especialista Calma, calma Eu não sei os comandos Eu tô de biluga Gente, esse não é o cara que fala Nossa, mas que pinto grande Ou nada a ver Caramba, que pinto enorme É ele, né Pô, 100% mano Que pinto enorme É ele mesmo Genitália Uou, calma Que? Pênis B? Uou Eu vou te satisfazer de todas as formas Tenho uma espada? Uma bem grande? Enfie bem fundo na minha cavidade Eu a deixarei mais forte e afiada A barriguinha Isso, gente Como pode ter que procurar? Caraca Meu Deus, gente Vocês viram o tamanho da piroca? Que isso, cara? Que isso, sério O que você anda assistindo, mano? Uma rapidinha com seu machado É só um gostinho Do que tá por vir Seu gostoso Que isso, gente Que fotografia do caraca O jogo tá congelado Dina, eu vi, hein Vai lá Eu vi Passou a vida lá na frente dos meus olhos O cara tá seguindo mesmo Tem me seguindo Tem me seguindo Me matou, filho de Deus Custa 300 pontos ainda, Rockstar Caralho, mano Que isso? Aumenta esse preço Tá barato, mano Bota 500, mano Tá de sacanagem Esse jogo não vale 300 nem fudendo Bota 500, Rockstar Tá de brincadeira Uma obra-prima Um mundo criado Um mundo Vai Voltei Meu Deus Não tem dinheiro pra comprar, né? Tô sentindo o cheiro de mato Ah, eu fico abriu Ô, calma aí Ai, cara, ele tá raio Eu só queria demonstrar as físicas Arrumou Agora parece que tá liso o jogo Ai, que delícia Viu? Tava com algum bug Nossa, arrumou Arrumou, arrumou Eu não sei o que que era, mano Mas só reiniciei e arrumou Agora eu tô feliz que meu jogo arrumou, mano Ai, meu Deus Nossa, agora tá lisinho Que delícia Tô falando, mano Eu sinto, velho Quando tá estranho, velho Travou Travou Cara, o jogo é bonito, cara Porra, não? Cara, o jogo é muito bonitinho Roda lisinho Bora Meu PC deu até laçado Depois eu vou voltar O PC esse, cara Tá usando, ó Diz que a travana Nem o meu Nem o meu, pô O meu é bom Não vai ser bom Mas, pô Né? Acho que não trava Não sei Pô, tem que falar Pra caraca A gente tem Pra, 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 pra você travar Fala pro Ah lá, deixei mesmo É o problema É o morrer aqui agora, né? Ai, nossa Cara Não fale isso As suas palavras Tem poder, aí Às vezes parece até Que a live é scriptada, né, mano Pra caralho, mano Vocês estão de história Nossa, é muito bom Cyberpunk, velho E tá sem bug Por enquanto, mano Vai depois Ó o bando Minha filha precisa de um toque de despertador Grita aí, faz o favor Acorda! Caraca A pessoa quer A pessoa acordar com esse Esse negócio aí, cara Não tem como não acordar, não Ou acordar e rir Depois Tá fechando a pombinha Acabou, acabou, gente Maneiro, maneiro Você não fez isso Não, você não fez isso Isso não existe Caiu Então é isso, gente? Esse é o vídeo de hoje, né? Tava com saudade Reagir, ó, Alan Cara Impossível não rir com esse cara Cara Esse cara Pô É Não pode falar, gente É foda pra caraca, cara Alan Foda pra caraca Gosto muito dele Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo O que vocês querem que eu reaja Aqui no canal, gente É o canal praticamente de vocês O que vocês quiserem que eu reaja Eu vou reagir Comenta aqui Tá bom, gente? Eu sou progresso Eu vou reagir Vocês que mandam Vocês que mandam Tá bom? Então até o próximo vídeo, gente E assistam os últimos vídeos do canal também Pra me ajudar A chegar minhas 4 mil horas, gente Falta muito ainda Tá bom? Então até a próxima Beijos